É tarde de terça-feira e o Serviço Municipal de Aeromédicos se prepara nesse momento para realizar mais uma transferência. É de uma criança. Ele vai para a capital paraense ser atendido no Hospital Abelardo Santos. Esta é a segunda transferência do dia, porque hoje pela parte da manhã, uma outra criança também veio para a Tailândia. Ela havia sido transferida para um hospital do Marajó e retornou na manhã desta terça-feira para o município de Tailândia. É um paciente lactante de 4 meses de vida. Ele já nasceu com uma formação arteriovenosa no crânio e também uma insuficiência cardíaca decorrente dessa malformação que ele já tem. Ele está sendo transferido hoje por uma broncopenialmonia, que teve início já há 4 dias. Ele está indo para o Hospital de Referência Abelardo Santos, onde ele já realiza o tratamento da malformação que ele tem, para poder receber o tratamento adequado dessa pneumonia. Esse último mês, nós tivemos muitas transferências de broncopenialmonia, crianças com quadro respiratório grave, precisando de tratamento em outro município. E graças ao AER, essas crianças estão recebendo o tratamento adequado o mais rápido possível. AER, essas crianças estão recebendo o tratamento adequado da malformação.